Música O Fórum de Aprendizagem de Natal e Região Metropolitana reuniu no dia 26 de junho cerca de 550 jovens e diversas empresas participantes do Programa de Aprendizagem Profissional Comercial, desenvolvido por intermédio do SENAC Rio Grande do Norte. A programação teve como foco apresentar resultados de projetos desenvolvidos em sala de aula, promover a interação entre aprendizes, instituição e empresas parceiras, além de marcar a formatura de cerca de 80 jovens. A aprendizagem está na raiz da instituição, que prepara jovens para inserção no mercado de trabalho desde 1946. Por meio desse programa, o SENAC não apenas capacita o jovem aprendiz para uma formação técnica, mas também para uma atuação cidadã. No Rio Grande do Norte, mais de 10 mil jovens na faixa etária entre 14 e 24 anos foram beneficiados por esse programa desde 2011. Música Música